e bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal canal doce realidade sempre trago produtos para vocês aqui de qualidade aquele produto que você fala nossa como pode um produto tão bom aqui e o nato apresenta mostra eu gosto de mostrar aquilo que eu tenho que eu adquiro que eu ganho também às vezes eu ganho coisas também às vezes eu compro aquele item e tem um item aqui gente que é muito bacana que eu uso um conjunto de potes da marca tupperware que eles se chamam clear made ele é um pote de policarbonato mas o que é policarbonato só aquele material que quase não quebra praticamente vai durar muitos anos para você eu já tenho um vídeo aqui no canal vou deixar a card de uma tigela prisma que eu até subo em cima mostro a resistência e esse aqui é a mesma coisa muito bom que tipo de produto que só caso ele cair no chão ele não vai quebrar não vai achar não vai trincar eu posso confiar nele tranquilamente ele tem a transparência e resistência em micro-ondas ele pode chegar a 240 graus tranquilamente sem a tampa lógico né posso ferver aqui tranquilo mesmo ele sendo um pote de armazenamento ele também aguenta freezer se congelar ele não vai trincar rachar tanto que eu tenho um aqui no freezer que não é dessa linha mas é policarbonato também vou tirar aqui no freezer caso aqui ó ele tá congelado para mostrar para vocês que é pura verdade sim tem até um não me congelou uma polpa se não me engano de alguma fruta e ó ele não trinca não racha acontece nada ele se tem essa resistência aqui também é um da tampa lá tem um vídeo também vou deixar o link que as tigelas design congelado podem ver e é um material muito resistente a congelamento e aquecimento também muito bacana por sinal um pouco para vocês nossos pontos então eu tenho tamanhos diferenciados né alguns eu tô até com itens esse aqui tá com biscoito aqui esse aqui ele tem 500 ml de capacidade e interessante é a a tampa tá gente tem uma tampa que ela é totalmente hermética ela fecha bem magicamente e você tem essa alça que você consegue puxar poder retirar o seu produto para manter a crocança do seu biscoito ou qualquer coisa que você queira marzanar fora até a transparência perfeito igual um vidro você consegue ver cem por cento o seu alimento é esse aqui por exemplo minha mãe colocou feijão ele tem 825 milhas ele é um quadrado ótimo para geladeira também você vai dar um sudoíche frio e aqui tem o feijão vermelho por exemplo então ele tem a transparência você consegue ver o alimento aqui é muito legal olha que ele sai o arzinho você descuta um vácuozinho tem uma alça para você puxar por cima e ele fica bem fechado aí para vocês esse aqui que eu tenho ele tem um litro de capacidade ó muito bom e uma ótima vedação vou mostrar para vocês e águas caso precisar guardar ele ele pode ficar deitado assim assim nada veda ó a perfeita vedação que ele tem um detalhe interessante ó eu vou deixar ele para você ver a bastante tempo de cabeça para baixo ó a tampa ela não há mesmo com impacto e o peso da água ó ela não abre você paga um pouco mais sim realmente mas você tem ó produto com muita qualidade né então assim ele vai se manter aí ó vocês podem ver ali ó vai se manter sem vazar em hipótese alguma que é muito interessante muito legal então isso é uma qualidade do produto também é se eu quiser levar uma bolsa aqui uma coisa que tenha líquido eu vou conseguir levar tranquilamente ó fazendo força hein ó e continua aqui ó perfeita 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 pouquinho eu tenho outro de 500 também pode dois de 500 vocês puderam ver aqui um jeito de 5 um de um litro eu tenho bem grande a gente que é maravilhoso dois duzentos é ótimo você vai dar aquele alimento que você quer guardar produto aí que você tem para armazenar bem bacana é muito interessante muito legal é vou guardar um item aqui legal que muito que fica vou guardar chocolate branco vou fazer um pouco do lado da pele chocolate branco gente ó armazenagem meia bagunça ó aqui tem chocolate branco e eu posso armazenar ele ó no pote e ele fica assim ó bem bonito as gotas de chocolate branco ó eu posso derreter e fazer os trabalhos aí no canal doce realidade tudo muito bonito e tudo muito legal então esse foi o vídeo aí dos nossos potes clear né da tupperware mesmo com todos os ingredientes que ele colocado eles são seguros fáceis de armazenar são bonitos e aí temos uma demonstração bem legal aí para vocês então não esqueça aí ó deixar seu like compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal canal doce realidade eu gosto do seu produto como ele é e realmente ele é valeu a todos vocês até o próximo vídeo tchau vale a pena pagar um pouquinho mais do seu produto bom desse sim sim tchau